Para aí, menino! Meu Deus, o que é isso, Ian? O Ian já chega chegando, todo dia. Bom dia. O Ian já chega atrapalhando. Já chegando, né, Anthony? Oi? Ele já chega chegando. Vou remover ele, aí depois eu aviso por que eu removi. Aí, pronto, resolvemos. A senhora removeu ele? Removi, não. Acho que não. Ele saiu. Não, ele saiu. Eu vou remover, Ian, se você ficar fazendo esses barulhos. Já acordei hoje, já acordei hoje querendo remover um aluno. Remove, hein, Anthony? A senhora tem esse meu amor? Gui, eu não estou te ouvindo, Guilherme Bagnara. Está muito ruim o seu som. A senhora tem esse meu amor? O Bagnara fala, ele parece estar no banheiro. Eu não entendi o que ele falou. Nem. Pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa revisão dos conteúdos, tá? Então, peguem o caderno. Hoje nós vamos utilizar o caderno. Tá. Se conta aonde você? Bom dia, Carlos. Uma aula só. Não. Se a gente conseguir fazer a revisão hoje, ó, se nós conseguirmos fazer a revisão, anotar os conteúdos de história e de filosofia, sexta-feira vocês ficam livres daí. Professora? Filosofia. Vai ter quanto? Oi? A aula hoje? Duas, três? Eu não sei, tem que olhar no horário de vocês, Ian. Eu só tenho o horário das minhas aulas, só. Ah, tá lá no grupo, lá. Postaram no grupo do maio. Hoje, dia 15 de maio. Dia 15 de maio. Postaram lá no grupo dos sois. Pra começar as provas? Não. O horário das aulas. Ah, tá. Eu vou mandar no grupo de vocês. Depois. O horário. Peguem o caderno, então, todo mundo. Bora lá. Não vamos enrolar, não. Daí a gente consegue fazer tudo hoje. Ó, tô mandando lá no grupo de vocês. Cadê o... Hoje vocês têm três aulas. Quatro, três. Vai ter tudo isso. Liga a câmera aí, Guilherme, Laís, Guilherme Neu, pra me ver vocês um pouquinho. Peraí, pistura. Cadê a minha máscara, tio? Peraí. Ó, eu vou colocar no chat. O que vocês já vão colocar aí no caderno? Pronto, eu vou começar a aula. Quero ver se vai gravar. Ah, tá com a aula. É o que hoje, ó, o que mesmo? Falar no chat. Tá bom, desliga o microfone, Ian. Falar no chat, pessoal. Revisão de história. Do segundo bimestre. Coloquem no caderno. E a data de hoje, tá? Sete do seis. Falar no caderno. Só um pouquinho que eu fiz a prova de vocês em um outro computador e ele está ligando aqui, tá? Deixa eu pegar a pochila. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou achando material. Ó, vamos lá no chat, eu vou ir digitando para vocês, tá? E vocês vão copiando aí. Nós vamos falar sobre as primeiras civilizações. As primeiras civilizações a qual nós estudamos sobre... O Egito... Estão copiando aí. Mesopotâmia... A China e a Índia. Juan, não é página, tá? Hoje é no caderno, revisão de história. Coloca assim, ó, revisão de história. E aí, o primeiro conteúdo no chat. Deixa só a prof escrevendo no chat, vocês vão se perder. Quando você for perguntar, liga o microfone, tá? Não, Guilherme, não é uma resposta. Ele é um conteúdo que vocês vão ter que estudar para fazer a prova. História é paderno, história é episódio, história. Nós vamos estudar sobre... Ian, acompanha no chat, Ian. Tá no chat lá. Revisão de história, segundo bimestre, dia 7 do 6. É, professora. O primeiro conteúdo a qual vocês vão estudar são sobre as primeiras civilizações. O Egito, a Mesopotâmia, a China e a Índia. Tem as histórias dela, né? Olha, não é possível. Aí vocês vão encontrar sobre essas civilizações. Coloquem aí, página 128. Página 128. Notaram aí? E aí? 128. 128, 129, estou colocando no chat, 129, 135. Bom dia, prof. Bom dia, nós estamos fazendo revisão, viu, Isa? 138. E sobre o Egito vai iniciar na página 144 até... Ó, essas páginas estão relacionadas às primeiras civilizações, tá? O que que, primeiramente, vocês precisam saber sobre elas? Tá anotando, Anthony? Tá anotando? Beleza. Professora? Oi? Eu copiei tudo isso daqui. Sabe copiar? Beleza. Não, com aquela função do celular. Eu copiei tudo. Ah, tá. Com aquela função do celular. Bom, você tá tirando o print? Não. É colar, eu colei isso. Aqui, aí, agora eu posso mandar aqui quantas vezes eu quiser. Beleza. Pedro, vocês iguais. Ó. E aí, agora eu posso mandar aqui o celular. E aí, agora eu posso mandar aqui o celular. E aí, agora eu posso mandar aqui o celular. E aí, agora eu posso mandar aqui o celular. E aí, agora eu posso mandar aqui o celular. Para a gente começar a falar sobre as primeiras civilizações, nós temos que relembrar o continente de origem da espécie humana. Vocês lembram qual era? Libera o microfone aí para não sair a ordem aqui do chat. Homo simples, Homo. Pode ir, seu Pedro. O continente de origem da espécie humana, que nós estudamos, bem no início da apostila. África. África, não é? Isso. Isso. Que legal. O professor, você tem a pergunta 1, não é? Não, não é... Coloca em forma de tópicos, tá? Ah, tá. Professora, eu posso ir colocar assim, tipo... E fazer um em um ponto e escrever a África, e o outro escrever a outra, pode? Pode. Pode. Então, nós já temos lá, sobre as primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia, China e Índia. O continente de origem, né? Da espécie humana, né? Dessas primeiras civilizações. Aí, agora, nós vamos falar sobre... Ó, colocando aí. E aí. Ó, colocando aí. O microfone é desligado. Ó, Yasmin Muniz, caderno, revisão de história, tá? O microfone é desligado. E escrever a pergunta para você. Oi? Precisa escrever a pergunta? Precisa, aham. Ah, não escrevi. Vou botar aqui. Continente hoje. Ah, pessoal. Coloca que daí vocês já vão estudar o certo para avaliação, entendeu? Ó, então a última pergunta ficou assim. Qual que era o objetivo... Qual era o objetivo das primeiras civilizações se desenvolverem em volta de rios? Por que que elas se desenvolviam em volta dos grandes rios? Oi? Por conta da pesca e da agricultura. Oi, Gui? Por conta da pesca e da agricultura. Isso. Caio, não é página hoje, tá? Caio, nós estamos fazendo a revisão de história para avaliação. É o caderno hoje e você fazer todas essas anotações que a prof já colocou aí, tá? Você tá conseguindo acompanhar? Tá vendo no chat ali? Primeiras civilizações, aí tem as páginas dela. Aí depois nós temos o continente, a origem. E eu falar e você ao mesmo tempo não tem como. Toda vez que a prof começa a falar, você começa a fazer algum barulho também. Caio, voltando. As primeiras civilizações, tá? Egito, Mesopotâmia, China, Índia. O continente de origem, né? Dessas primeiras civilizações. E qual era o objetivo que elas se desenvolviam em volta de grandes rios? Tá? No caderno. Para vocês responderem essa última questão, o Guilherme respondeu alguma coisa. Gui, repete aí porque eu não te ouvi. Por conta da festa que eles conseguiam alimentos e agricultura. Também. Vamos na página 127 para a gente responder essa questão. Máginas 127. Vamos lá, rapidão, para me mostrar para vocês. Peguem a apostila aí. Chara? Achei, professora? Sim. Sim, professora. Abaixo da imagem que fala crescente e fértil, tem lá, ó. A região na qual a cheia dos rios fertilizava e irrigava o solo, permitindo o desenvolvimento da agricultura em maior escala. Acharam aí? Eu marquei. Então, vai de cheia de rios até em maior escala, é a resposta desta questão aí. Não. E onde está, professora, quando estou vendo? A professora mandou gritar. Na página 127. Não grisei. Na página 127, é. Mais uma palavra. Abaixo da imagem crescente e fértil, no textinho lá embaixo. Está gritar. Muito obrigado, crescente e fértil. Está grifado. Está grifado. Pronto, quando vocês terminarem, já vão fazendo, já vão respondendo. Quando vocês terminarem, eu já vou para a próxima. Quando vocês terminarem. Ok, podemos ir para a próxima? Espera aí, professor. Pode ir, professora. Tá. Vai, vai. Estou digitando já. Ó, vocês vão agora pegar na apostila os principais povos da Mesopotâmia. Vocês vão citar o nome deles. Começa a falar deles da página 128. A página... A página... Professora. Oi. A página 133. Sumérios, acadianos, babilônicos e assírios. Ótimo, é isso mesmo. Sumé... Oi. Naquela lá, e qual era o objetivo primeiro dos rios? É crescente fértil, é? Aquela lá? Só crescente fértil? É. Está abaixo lá, está lá na crescente fértil. Aham. Fala lá, que por causa da cheia dos rios, fertilizava, irrigava o solo, permitindo o desenvolvimento da agricultura em maior escala. Agora, nós estamos na questão, na outra questão, que vai falar sobre vocês citarem os principais povos da Mesopotâmia. Na página 28, 128 a 123. São eles, os povos assírios. Assírios. Qual mais? Acadianos. Sumérios. 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 Acadianos. Sumérios. Acadianos. Babilônia. Assírios, por favor. Assírios. E a Babilônia. Professora, eu posso escrever no caderno? Tudo no caderno. Oi? Oi? Acadião. Ó, coloquei no chat já também pra vocês, já colocando lá. Assírios, Sumérios, Acadianos e Babilônia. Pronto, senhor. Tá. Agora nós vamos falar sobre a religião, sobre os povos egípcios. Ô, professor, você escreveu errado no chat, escreveu Babilônicos. Babilônicos, vocês já sabem aí, tá? Arrumam aí. Agora nós vamos falar sobre os povos egípcios. Os povos egípcios, aí vocês coloquem lá. Como era definida a religião desses povos, alguém lembra que nós estudamos sobre a religião dos povos egípcios? Eles acreditavam na vida após a religião. Eles acreditavam na vida após a morte. Mas como que era religião? Mas como que era religião? Eles tinham um único deus, eles tinham vários deuses. Como que ela era denominada? E ela era denominada politeístas. Lembra lá? Vocês lembram o que significa esse termo? Não. Ela é da política, não é? Não. A religião. É poli, 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 polícia. Política. Política, política. Bolsonaro. Bolsonaro. Olha lá. Coloquei pra vocês. Então, como era definida a religião desses povos? Não, falei. Era polieísta. É, que tinha o deus do sol. Que significa a crença em vários deuses. Um deus pra cada... Tinha o deus do sol. Isso. Deus do sol, deus da chuva, deus da colheita. Oi. Na prova vai ter que escrever o significado? Não, na prova você vai ter que escrever o significado do termo politeísta. Ou vai estar pedindo pra vocês indicarem na prova qual que era o termo que representava a religião egípcia. Entendeu? Pode estar das duas formas. Oi, Anthony. Mas como vai ser a prova online mesmo? Vai ser online. Depois o professor Tiago vai estar explicando certinho pra vocês, tá? Eu não entendi nada ainda. Ele vai explicar bem legal. Vamos mandar o link. Nós vamos... Ó, só um sal, pessoal. Vai ser oral? Desliga o microfone. A prova vai ser online. Nós vamos enviar o link pra vocês, como nós enviamos da aula. Vocês vão ficar esperando no dia da minha aula, hoje, terça-feira. Vocês vão ficar esperando o link. Eu vou mandar o link. Vocês vão realizar a prova e eu já vou ter a prova de vocês aqui comigo. Entendeu? É tudo pelo mesmo link. Pelo mesmo aplicativo que vocês estão assistindo as aulas, tá? Não tem segredo. Eu vou enviar o link pra vocês. Como que a prova vai entrar com você? Como? Como a prova vai... Como você vai pegar a prova? Não vai entregar a prova. Eu vou entregar a nota. Guilherme, é online. Você vai fazer a prova. E quando você terminar de responder, o link volta pra mim, como você já terminou. Entendeu? E aí eu já vou corrigir sua prova. Eu só vou ter acesso do aluno que entrar no link. O aluno que não entrar no link não vai realizar a prova. Igual quando eles não assistem a aula. Senhora? Vamos deixar esse conteúdo pro Tiago depois explicar pra vocês, tá? Então a gente vai atrapalhar com a nossa revisão. Tá. Então esse é o nosso próximo conteúdo. Sobre a religião dos povos egípcios. Agora, eu quero que vocês citem... Vocês vão escolher dois deuses gregos que vocês já ouviram falar. E vamos colocar o nome abaixo. Escolher dois deuses gregos, tá? Afrodite, deusa do amor. Zeus, né? Deus de tudo. É... O que nós temos mais de deuses exigir? Aquele lá da água. Aquele arqueiro lá. Aquele arqueiro lá. A pó. Acho que é que tem o... Não, é... Poseidon. É Poseidon. Ah, Poseidon. Tem aquele filme lá dos semideuses, que é o... Vocês vão escolher dois e vocês vão se colocar aí. Coloca o nome dele e na frente o que ele representa. Deus da chuva. Coloca o nome do deus que você escolheu e na frente o que ele representa. Deus da chuva. Deus da chuva. Você também tem a deusa da guerra, né? Alguma coisa assim? Só dois. Só dois. Escolham só dois. Pesquisam, deixa pra vocês pesquisarem essa. E vocês vão colocar dois deuses de egípcios. Essa vocês podem deixar pra fazer depois. Professor, quando voltar as aulas eu vou também ficar diferente. Agora, vocês vão explicar... Por quê? Cara, eu vou colocar ele hoje. Cadê a borracha? Ó. Vou pôr aparelho. O que diabo a pedra vai fazer? Por que é o cabelo? O que diabo a pedra vai fazer? Eu vou pôr aparelho. Se você pode me interromper. Vocês vão explicar pra mim. Pessoal, eu vou ter que desligar o microfone de vocês. Já tá ficando chato toda hora eu pedir pra desligar. Com conversas que não tem nada a ver com a revisão da prova. Vocês vão colocar agora lá. Explicar como ocorria um processo de mumificação. Então, vocês vão se perder aí. Ficam falando conversas aleatórias. Copiam essa questão agora. E essa, pra vocês responderem, vai estar na página. Eu coloquei aqui, ó. Aí eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco. Aí agora eu coloquei a seis, tá? Tranquilo. Na página 151, vocês vão conseguir encontrar por que que eles faziam o processo de mumificação. Eu posso falar o seu arco? O quê? Guilherme, eu não tô ouvindo nada que você tá falando hoje. O seu som não tá legal. Tá saindo bem baixinho. Ontem, acho que o áudio dele... Saindo bem baixinho. Eu posso falar por que eu acho que ele faz esse processo? Fala de novo. Eu posso falar por que eu acho que ele faz esse processo? Gui, não tô te ouvindo. O quê que é? Professora, ele falou bem assim, que se ele pode falar o que ele acha, por que que eles faziam isso. Ah, falar do processo de mumificação? Pode. Mas eu não tô te ouvindo. Tá ruim mesmo o seu áudio. Tá bem longe. Sai bem baixinho aqui pra mim, quando chega. Por que que eles faziam, então, esse processo de mumificação com os corpos? Professora, não era pra quando ele enxergar, sentia que eu falava... Bom, na crença, na vida, pra crença. Isso. Era uma forma deles preservar... Era uma forma... Era uma forma deles preservar o corpo... Eu perguntei como aconteceu isso. Guilherme, deixa o seu áudio desligado. Guilherme, deixa o seu áudio desligado. De novo, eu vou tentar. Tá difícil hoje, hein, sexto ano? Eles guardavam, tá? Esse processo era feito pra eles preservar o corpo das pessoas, pra quando elas retornassem, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, é isso que vocês vão colocar. Na página 151. Isso, Guilherme. É isso mesmo. Eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles faziam um processo da mumificação, arrumavam o corpo, guardavam o corpo, enrolavam o corpo, pra quando essa pessoa retornasse. E era nisso que eles acreditavam. Professora, já relataram alguma coisa? Ok, podemos ir pra próxima? Professora, já relataram? Guilherme, fala comigo no áudio. Eu não tô te ouvindo, Gui. Bagnara, pergunta no chat. A prof não tá conseguindo te ouvir. Professora, ele perguntou se já ouviu algum relato sobre isso. Ah, sobre... Já encontraram os corpos dentro das pirâmides, né? Nas tumbas. Mas, assim, relatos de que realmente era uma forma que eles acreditavam, né? Por isso que eles faziam essa prática. Tá? Mas relatos de que realmente alguma pessoa reencarnou naquele mesmo corpo? Não. Eles acreditavam que esse processo iria acontecer. Por isso que eles mantinham, né? Quem lembra que quem tinha muito dinheiro. Porque o processo da mumificação não era algo muito simples. Era algo muito caro. Então, era só os faraós, as famílias dos faraós. As pessoas que estavam naquela camada social. Que eram considerados mais importantes, né? Que tinham mais dinheiro. Carlos, se você ficar mandando esse tipo de coisa, eu vou remover você, tá? Aí eu vou mandar pra sua mãe. Vou tirar um print da sua conversa aqui no chat. Que não tem nada a ver com o conteúdo e você tá mandando. Coloca um monte de coisa aleatória. Então, gente, vamos parar com isso. Eu podia estar aqui só dando as páginas pra vocês estudarem pra prova, né? Bora pra próxima. Como que era chamada agora, ó? Como era chamada as grandes construções que eram utilizadas como tumbas? Como era chamada as grandes construções que eram utilizadas como tumbas? Como que era o nome daquelas grandes construções? Pirâmides. Pirâmides. Pirâmides, muito bem. Pirâmides. Já podem responder lá. Podem responder lá no chat. Nossa, professora, com o tempo, passou rápido, né? Próxima questão agora. E última também, né? Porque já são... Ah não, são 8h45. Acho que vai dar tempo da gente fazer filosofia também. Aí, sexta-feira, a gente fica liberado das revisões. Eu acho que tá bugado, hein, Magnara. Tá doido. Não entendo nada. Não dá pra entender. Eu não consigo. A Isabela ainda consegue. Magnara, fala devagar. Não precisa gritar. Fala. História, pela numeração, já estamos na questão 8. História, pela numeração, já estamos na questão 8. É o que eu entendi. Eu entendi. Não entendi, Fernanda. É, acho que foi isso que também eu entendi. É que ele tá colocando os números. Vamos pra próxima, então. Próxima é. Qual continente que o Egito está localizado? África, muito bem. Muito bem. Próxima. Quem era o faraó? Pra finalizar. Vocês vão explicar. Vocês podem pesquisar, tá? E colocar quem era o faraó. Prof, eu saí da aula sem querer sair tudo. Qual era a questão que vinha depois de como eram chamadas as grandes construções lá? Ah, tá. Vou colocar de novo pra você. Essa questão... Que eram as pirâmides, né? Sim. Aí depois vem... Professora, é só... Qual continente... Aí depois vem qual continente que o Egito está localizado e quem era o faraó. Tá, Juan? Professora, conseguiu acompanhar aí agora? Sim. Beleza? Tá bem. E faraó é o cinema? Faró? Oi. Você escreveu para o faraó, prof. Tá. Para o. Para o. Para o. Para o. Vocês sabem lá. Olha lá. Para o. Cortou um azinho lá só. Ok? Conseguiram acompanhar todas as questões? Sim, anotei tudo. Sim, anotei tudo. Então agora coloquem aí. Pode ser no mesmo caderno, tá? Para vocês deixarem já tudo junto. Espera aí, eu estou tentando escrever. Vamos colocar agora assim. Quem era o faraó, cara? Tá. Não tem resposta não, faraó. Era o deus maior do Egito, André. Oi, ó. Você vai pesquisar como que ele era estabelecido, como que as pessoas respeitavam ele. Tá? Tudo que nós já estudamos e comentamos na apostila. Ele era o governante maior do Egito. Oi. Oi. Filosofia, vai ser quantas questões? Filosofia, não vou dar questão. Só vou dar os tópicos para vocês, tá? São dez questões também na prova. Mas vai dar tempo de fazer filosofia hoje? Vai, eu vou dar os tópicos para vocês. Tá? Olha lá, eu já coloquei ali. Para vocês anotarem aí. Oi, professora. Espera aí, passou o novo? Ah, não. Como era, senhor? Revisão de filosofia. Bora lá. Professora, eu... Para eu fazer tudo junto, tá? Isso, pula umas linhas e faz no mesmo caderno, na mesma matéria, para depois ficar mais fácil para vocês acharem. Eu já coloquei lá no caderno de filosofia. Tem nada, não. Tem nada, não. Primeiro, vocês vão pesquisar o significado da palavra filosofia. E lembra aí o significado da palavra filosofia. Eu já passei no início da apostila, no início do caderno de vocês, no primeiro bimestre, nós trabalhamos bastante também sobre a palavra filosofia. Procurem aí. Pronto. Oi. Você passou filosofia, que é a amizade, aí sofreu... Ah, professora, eu não sei falar aqui não, professora. Que era o amor à sabedoria, lembra? Amor pelo saber, pelo saber, amizade, sabedoria, busca do saber. Isso, isso, aí, quando vocês ouvirem amor à sabedoria, é porque nós estamos relacionando a palavra filosofia, tá? O amor pelo conhecimento, o amor por ganhar com novos conhecimentos, tá? Então, o significado da palavra filosofia, amor ao... amor à sabedoria. O amor pelo conhecimento, o amor por ganhar com novos conhecimentos, tá? Olha lá. No início da filosofia, os primeiros filósofos se perguntavam sobre o quê? O que que eles queriam investigar? O que que eles queriam desvendar? Sobre o quê? Vocês lembram? Quem lembra aí? Sobre o universo, né? Eles queriam conhecer todo o universo. Então, já podem responder lá. Então, a primeira ficou amor à sabedoria. E agora, essa segunda, eles se preocupavam, né? E se perguntavam sobre o universo, tá? E aí, professora, eu tinha ido no banheiro e a primeira é aquela ali, significa a palavra? Isso. Aí escreve uma, e qual é a resposta? Pra você pesquisar, amor à sabedoria, pesquisar na apostila. Isso, amor à sabedoria. Depois, os meninos que estavam acompanhando passam pra você, pra gente não perder muito o tempo. Essa sobre o conhecimento, tem na apostila, na página. Quem tá com a apostila de filosofia aberta aí já? E aí? Pode remandar pra mim, por favor? A minha internet caiu, pode remandar a questão? Eu vou colocar de volta aí. Obrigada. Eu não sei cadê a minha apostila de filosofia agora, do sexto ano. Eu tô com a apostila aqui. Acha aí a página que vai falar sobre o conhecimento, Anthony. Página que você tem que ficar aqui. Ó, na página 15. Página 15. Vocês vão encontrar respostas sobre como podemos definir a palavra conhecimento. Refere-se ao caminho do que após estabelecer conexões entre informações diversas. Isso. É isso? É isso. Espera aí, rapidão. Podem já fazer lá. Guilherme, qual que você perdeu? O significado da palavra filosofia, você já colocou amor à sabedoria? Professora, eu mandei em frente do... A Isa, você já mandou pra ele? E no início da filosofia, os primeiros filósofos se perguntavam sobre o universo. E aí, como podemos definir a palavra conhecimento? Está na página 15 agora. Está quase, professora, peraí. Vai esperar. A gente é, professora. Beleza? Então, já responde. Está um pouquinho grande. Professora, eu estou fazendo assim, ó. Eu coloco a resposta na página, aí depois eu vou lá e levo a página. Vai me entender. Isso. Uhum. Terminei, professora. Ó, estou mandando a próxima. Essa aqui é mamão com açúcar, hein? Olha lá. Cite quais são os nossos sentidos que também nos orientam para ganharmos conhecimento. Quais são os nossos sentidos? Paladar, tato, olfato, visão, audição. Sou muito inteligente. Muito bem. Nossa, que... Já respondam aí. Primeiro, eu não recebo a sua resposta. Senhora, e 15 páginas? Como assim 15 páginas se escreveu na... Aquela ali? Página 15. Na página 15, ó. Então... Então... A próxima questão é... É o olfato, o paladar, o tato... Visão, visão... Audição, visão... Se o professor já querer mandar o link, alguém coloca aí no grupo que nós estamos terminando a revisão para eles aguentarem um pouquinho. Quem que é o próximo professor hoje? Manda aí. Só uns minutinhos que nós estamos terminando a revisão de filosofia. Aí a próxima questão é quem eram os sofistas? Vai falar sobre os sofistas na página 19, que era o grupo de homens lá no início. Que era um grupo de homens que viajavam de cidade em cidade dispostos a ensinar quem pudesse pagar pelos seus serviços. Como é que é aí, professora? Eu não achei, não. Na página 19, bem embaixo do título, os sofistas cultivavam a aparência da sabedoria. Bem embaixo, ó. Grupo de homens que viajavam de cidade em cidade, dispostos a ensinar quem pudesse pagar pelo seu serviço. Tá. 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 Acabou o próximo. Tá terminando. E esses sofistas, eles praticavam não acabou, não. Nossa. E eles também praticavam a arte da retórica. Pra vocês explicarem o que era essa arte da retórica. Também na página 19. Tem lá no quadradinho destacado já, ó. Do lado da imagem aí. Tá bom. Não. Pode ir, já. Não. Ainda não. Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Lá, a próxima. Olha, é quais, tá? Quais? Quais eram os filósofos que criticavam os sofistas? Também está na página 19, tá? Também vocês vão encontrar na página 19. E pra gente finalizar... Nós vamos, vocês vão falar sobre filosofia e ciência... Difícil. Já tô passando a última pra vocês. Mas não são 10, professor? Ó, são... Oxe, mas... Você só passou o nome? Porque tem conteúdo aí que eu tô dividindo pra vocês. Mas o sofista, ele é um só conteúdo, entendeu? A prof dividiu em duas formas pra vocês falarem sobre eles. Mas ele é um conteúdo só. Essa é sobre a ciência e a filosofia, página 39. E explicar o que é o senso comum que vai estar na página... 40. Professora, eu saí e não tá mais aparecendo. Pronto. O comum é o último. Oi? Acabou, professora? Eu saí e não tô... E não consegui ver a outra pergunta. Não sei se é essa ou outra. A arte da retórica, eu acho, né? Essa vem daqui, ó. Essa aqui, Isa? É. Não. A diferença entre a... Não, diferencia filosofia e a ciência. Ah, tá. Essas são as últimas, aham. Pronto? Conseguiram fazer todas as anotações? Sim. Sim, professora. Obrigada. Beleza. Deixa eu só anotar o nome de quem estava presente hoje, pra mim poder... Guilherme, a graça e a graça. Aí, aquelas últimas atividades de dar apostila de história, que vai falar sobre os incas, as tecas e maias, vocês fazem e mandam uma foto pra prof, tá? Eu vou chamando aqui, ó. Carlos, pode sair indo. Rebeca. Pode sair. Guilherme. Guilherme, eu... Bagnara. Obrigada. Isabelle. Já não sei, professora, terminando. Tá. Juan. Tchau. Caio. Tchau. Caio, tchau. Laís. Antony. Tchau. Yasmin. Tchau, prof. Conseguiu, Yasmin, pegar todas as atividades? Consegui, prof. Tchau. Tchau. Ian, tchau. Obrigado.